Quando que eu acho que o macramê não pode ser retirado da base? Volto eu para o painel. Quando eu faço um painel, eu prendi aqui, eu já começo prendendo os nós aqui de uma tal forma que eles não vão se soltar. Olha, eu tenho um macramê feito no cabide. Aí alguém perguntou para mim, ah, mas aí você não vai tirar ele do cabide nunca mais? Não. Ele virou uma coisa só. Tá? Virou uma coisa só. Assim como o macramê que eu faço no galho. Virou uma coisa só. Sabe quando a gente vai num casamento e que a gente escuta aquele verso da Bíblia que diz assim, ah, aí o noivo aceita, noivo aceita, fulano como seu legítimo esposo, aceita, blá, né? Sim. E os dois serão uma só carne. É meio que isso, sabe assim? Quando você faz um macramê e você escolhe a base para o macramê, isso aqui se tornou uma coisa só. Isso aqui se tornou uma obra de arte. Isso aqui não é mais cabide. É a base do meu macramê. E o macramê faz parte dele e ele faz parte do macramê. E é assim, sabe? Imagina, imagina como que eu vou tirar isso daqui. Se eu for tirar isso daqui, para eu tirar daqui, ele tá... Ó, eu fiz nó de laçada aqui. Para eu tirar daqui, eu tenho que cortar. Ele não sai daqui. Ele tá preso aqui. Certo? Aqui dentro também. Olha só, aqui atrás. Essa madeirinha aqui, ela não sai daqui. Ela tá presa. Para eu tirar, eu tenho que cortar as linhas. E aí, se eu cortar as linhas, eu desmancho o meu trabalho. E eu tenho que fazer outro depois. Então, isso aqui, para mim, é uma peça única. Isso faz parte do meu trabalho. E aí, se eu for tirar daqui, eu tenho que cortar as linhas. E aí, se eu for tirar daqui, eu tenho que cortar as linhas.